Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 60 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrics. Caso você não tenha esse e-book ainda, o link está na descrição do vídeo. É só você clicar e baixar. Questão 60. Considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. O Poodle é dócil e obediente. Afirmação 2. O Poodle é carinhoso com o dono. Afirmação 3. Todo Poodle sente grande ciúme de outros cães. Afirmação 4. Magali é carinhosa com o dono. Admitindo a veracidade dessas quatro afirmações, julgue o item. A negação de se o cão é da raça Poodle, então é de fácil adestramento. É. O cão é da raça Poodle e não é de fácil adestramento. Certo ou errado? Bom, a primeira coisa que eu tenho que observar na questão é que ela está pedindo aqui a negação de uma proposição. E aí eu preciso saber que tipo de proposição eu tenho. Nesse caso, eu tenho aqui uma proposição que é um condicional. É um sim então. E aí o que eu vou fazer? Eu vou representar esse condicional de forma simbólica. Se P, então Q. E vou relembrar como é que eu faço a negação de uma proposição condicional. A negação de uma proposição condicional vai ficar representada da seguinte forma. Manter a primeira parte e negar a segunda parte. É o famoso mané. Mantém e nega. Vou trocar aqui o condicional. O sim então pela conjunção, que é o E. E vou fazer a negação da segunda parte. Como é que eu faço isso de forma prática na hora da prova? Eu venho aqui no sim então e eu já risco. Então, eu elimino o sim então. Não tem mais o sim então. Essa primeira parte eu não mexo. Vou deixar inalterada. Coloco aqui o E, que seria a conjunção. E vou fazer a negação da segunda parte. No caso aqui vai ficar... Não é de fácil adestramento. E agora eu comparo as duas frases. Se realmente estiver igual, nós temos a negação da proposição. Então, o cão é da raça Poodle. Beleza, conferem. Aqui é o E, que é a conjunção. Confere também. E aqui é a negação. Não é de fácil adestramento. Então, realmente, nós temos a negação. Podemos marcar que o item está certo e seguir para a próxima questão. Então, vamos lá.